O que eu mais gosto de perceber aqui na situação é que você tem, sei lá, do ódio, do ódio, que é a coisa da infantilidade, né, da menina infantil, que tem que parar a realidade, né, a verdade, tem que parar a realidade da vida. Eu chamo isso de síndrome de pertecã, é uma proteção, na verdade. Então estou exatamente o feito, mostrando esse, talvez seja esse fato. Eu vou embora agora, gente. Quem? Eu vou embora, eu vou embora. O que? O que? Eu não sei o que é verdade.